Continuando agora aqui, item 4.0, qual que é o próximo? Agora sim, os tão esperados resultados obtidos. Ou seja, o que você teve de resultado depois de feito o levantamento de campo? Até então, você só tinha esses resultados na mão. Mas você percebe aqui, antes de mostrar esses resultados, você fez toda uma introdução, você fez uma descrição da área objeto, você contextualizou, aí você mostrou, demonstrou como que você fez todo o levantamento através da metodologia utilizada. Então, agora sim, é que a gente vai entrar aqui nos resultados obtidos. E aí, para isso, aí sim, você coloca, você procura então separar, elencar, vou colocar aqui, resultados quantitativos. Se for o caso, você procura então separar corretamente quais são os resultados quantitativos. Através de tabelas, de formas bem didáticas, e que eu considero simples de você apresentar os seus dados, você vai fazer lá as informações, média de CAP, de CAP, DAP, média de altura, volume, você vai ter lá os seus resultados de volume por árvore, volume por hectare, volume por parcela. Deixa eu tirar esse acento daqui. volume para o talhão, volume para toda a floresta, tudo isso vai pela informação de volume total, volume comercial, se for o caso, tá bom? Então, tudo isso aqui são informações quantitativas do seu trabalho. distribuição diamétrica. Deixa eu ver o que mais dá para colocar aqui dentro, das informações quantitativas. Enfim, tá? Eu acho que na hora que você vê lá os objetivos do seu trabalho, você já vai conseguir vislumbrar melhor quais são as principais. quantidade de árvores também, né? Essa que eu estava tentando lembrar, lembrei aqui. Quantidade de árvores, né? Seja por também, né? Por parcela, por hectare, por talhão, para a floresta toda. Tudo isso vai compor também lá os seus resultados quantitativos. Dentro dos resultados, então, qualitativos, né? Vamos lá. A gente já, você já apresentou lá os resultados quantitativos, várias informações, colunas e tudo mais, né? Resultados qualitativos, né? E aí, o que que são aí os resultados qualitativos? É aquilo que você, através de observações que você faz e anotações, né? De diversas formas, você vai fazer aí uma descrição do que que, digamos que é mais difícil ou até mesmo não é mensurável dentro ali do seu trabalho, tá bom? Como, por exemplo, presença, né? de pragas ou doenças. Ou seja, lá em cada uma das amostras, você vai também fazer uma avaliação ali, se você julgar necessário, tá? De ocorrência de pragas, doenças, formigas, insetos, se você, por exemplo, estiver dando uma consultoria para um projeto de reflorestamento, tá? Ou se você estiver avaliando, por exemplo, uma floresta que foi degradada e está em estágio de recuperação, né? Qual que é o grau de recuperação daquela floresta, se ali na região, se no entorno daquela parcela amostral, se teve ali um indício de incêndio, né? Ou seja, eu considero que isso seja uma informação qualitativa, mas que vai ajudar aí, nesse caso, a você entender melhor o que está acontecendo ali dentro daquela floresta, tá bom? Então, né? Presença de pragas e doenças, né? Fogo, né? Fogo barra incêndio, né? Enfim, como você achar melhor na hora de colocar os seus resultados, tá bom? Opa, incêndio. Muito importante também, gente, na hora de você apresentar esse resultado, você colocar gráficos explicativos, tá? Porque eu acho interessante colocar os gráficos, porque se você só apresentar aquele monte de número, né? Talvez você ou o seu cliente, a pessoa que for verificar aquele trabalho, quando a gente só olha para os números, a gente tem que ter um esforço maior na hora de entender a coisa como um todo, tá? Mas, uma vez que você transforma aquilo num gráfico, a gente consegue, o gráfico tem esse poder, né? De visualmente, ele te explicar o número, tá? Então, procure entender melhor quais são os vários tipos de gráfico, né? E como que você pode aplicar cada um deles aí dentro do seu trabalho, tá bom?